Será que essa é a forma mais inteligente de você aferir a qualidade da sua arco? Nesse vídeo você vai aprender que não. A água tá boa, vamos lá! Pessoal, muitíssimo bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tô querendo falar sobre formas, pelo menos 10 produtos que você deve ter, de você conseguir filtrar água em situações adversas. Eu fiz uma enquete lá no nosso grupo de WhatsApp, mais de 120 pessoas falaram que gostariam de ver esse vídeo. Como a gente já sabe que tá chegando aí a próxima temporada de chuvas, quem sabe a gente fazendo um vídeo com um pouco de antecedência não dá tempo de vocês se prepararem. Igual as imagens que eu vou passar pra vocês, você vê o quanto o poder público tem dificuldade de administrar a situação, num caso de um colapso desse daí, podendo você ficar sem água 2, 3, 4, 5, 8, 10 dias pra melhorar a situação e você vai colocar todas as fichas na mesa, pelo menos um pouquinho a seu favor. A gente sabe que você pode ficar vários dias sem comida, mas sem água eu acho difícil você ficar 3, 4 dias. Por isso que esse vídeo é importante. Você vai ver com preparações mínimas, de sede, você não vai morrer não. Não adianta você falar, ah, eu faço um estoque disso, eu faço um estoque daquilo. Muitas vezes os nossos estoques podem ser carregados pela enchente, pela enxorrada, e até mesmo poluindo a nossa água que estava ali guardada numa caixa d'água. Com esse vídeo eu vou te ajudar a limpar até mesmo aquela aguinha da sua caixa d'água que você conseguiu guardar um pouquinho. A água ideal pra você usar nessa situação ou é água de chuva ou uma água minimamente já filtrada. Eu não estou te aconselhando a usar essa água de enchente, porque nessa água de enchente a gente pode ter problemas ali de produtos químicos que estão misturados e com filtração simples, igual a gente vai ver no vídeo, não aconselho ninguém a beber. É lógico que na situação de calamidade é melhor beber essa, mesmo que filtrada com os produtos que a gente tem, do que nenhuma. Mas a gente tem que saber também qual água a gente vai procurar, justamente porque uma água igual do Tietê, de forma alguma que você vai usar os equipamentos que eu te mostro pra filtrar aquilo. Existem outras águas, outras possibilidades que são bem mais seguras. Então vamos parar de falar e vamos começar pra primeira ferramenta. Primeira ferramenta que você vai precisar é uma dessa daqui, uma faca, um canivete. Tudo isso você tem que ter dentro de uma mochila. Uma coisa que pra uma situação de emergência, você pega só aquela mochila e você encontra vários produtos pra te trazer um pouco de conforto. Já entenderam, né? Com a faca a gente consegue fazer um funil. Um funil a gente consegue colocar em uma garrafa. Pronto, já temos quase um filtro pronto. A outra ferramenta que nós temos que ter é isso aqui. Corda de algodão. Essa corda de algodão você compra na internet como pavio. Pavio. Exatamente isso que vai te levar à próxima ferramenta. O fogo. Esse aqui é um fósforo infinito que eu já fiz aqui no canal. Eu usei óleo diesel, um cilindro de CO2 e exatamente esse pavio. Esse pavio, além de você poder usar pra amarrar coisas, você poder fazer uma fonte de fogo que é excelente pra você ferver a água. Um fósforo ou um isqueiro. O pavio você pode usar ele como ferramenta para filtragem. Você coloca ele desse jeito aqui. Uma boa parte das impurezas você vai remover da água. Depois é só você tirar. Pronto, o seu pavio vai tá aqui. Vai tá meio sujo, mas vai continuar sendo um pavio e vai continuar sendo uma corda. Brita, areia, carvão. Tudo você pode colocar numa garrafa PET maior. Passando a água por cima e saindo embaixo. Aonde que a gente arruma carvão? Pode ser, na necessidade, um carvão mesmo daquele de churrasqueira. Pode ser. O carvão de churrasqueira é problema nenhum. Mas o carvão bom mesmo é o carvão ativado. Sabe aonde você arruma o carvão ativado desse tipo aqui? Pra você quebrar ele todo e usar nas suas filtragens? Dentro de uma vela dessa daqui. Que é uma vela pra esses filtros de cozinha da casa da gente. Você tem uma vela dessa em casa, você consegue carvão ativado por aqui. Se você for um bom jambraceiro, quiser fazer uma boa de uma gambiarra, você transforma isso também num filtro. Basta você ter uns canos PVC, uns flanges, algumas coisas, você transforma isso num filtro. É uma excelente fonte de carvão ativado pra você usar nas suas filtragens. Onde mais você arranja carvão ativado? Aqui, nos filtros destas máscaras. Tem ele em flocos aqui dentro, o carvão ativado. Você pode colocar carvão ativado também aqui na sua ferramenta de filtragem de água pra melhorar a filtragem pra você. Porque você não pode beber água suja. A água suja, ela vai deixar você desidratado, porque com certeza você não vai passar bem e vai ficar fora de combate. Uma outra ferramenta que é super barata, que você pode ter dentro da sua mochila. Isso aqui, ó, absorventes femininos. Isso aqui, além de você poder fazer com ele várias coisas como curativos, você também pode fazer um sistema de filtragem com ele. Porque ele aqui dentro tem algo muito parecido com o algodão. Quando você pega essa pecinha desse tamaninho e abre ela, ela vira um tufo assim, ó. Imagina quanto trabalho você tem pra carregar isso aqui. Nenhum. Cabe com certeza no cantinho de uma mochila. Que, ó, temos logo dois aqui também dentro do nosso kit pra filtragem de água. Facilita muito pra você acender um fogo. Se você tem uma ferramenta dessa aqui, juntou umas madeirinhas, colocou um desse aqui, isso aqui pega fogo que é uma beleza. Vai facilitar pra você fazer um fogo pra você filtrar água. Outra ferramenta essencial que é importantíssimo você ter. Isso aqui, aqueles lenços muito parecidos com o Perfex. São de algodão, além de você poder usar pra se limpar, você pode usar também pra filtrar água. E pode usar também numa outra ferramenta. Nessa ferramenta aqui, que eu já até ensinei fazer aqui no canal. Antes da gente explicar que ferramenta é essa, eu vou te mostrar a origem dela. Ela veio desse aqui, chama Lifestral. Com Lifestral você pode beber água em poça. Pode ir lá na poça e beber. Igual eu falei pra você, você não vai beber uma água do Tietê. Mas você pode beber, tornando a sua água potável. E é um filtro que você pode levar pra qualquer lugar. Chama filtro portátil. Só que ele não é barato. O que a gente faz? A gente arranja a solução. Barata. Com 30 reais você faz um exatamente igual. Peças de PVC. Coloquei em cima e embaixo uma flanela dessa. No meio eu coloquei flocos de carvão ativado. Então eu tenho uma ferramenta de 300 reais por menos de 15. Em hipótese alguma, você após filtrar a água aqui. Você já vai ter uma água um pouco mais limpa. Você pode colocar cloro. Cloro. Aqueles de piscina. Granulado. 2 em 1, 3 em 1, 4 em 1, 10 em 1. Quanto mais em 1 ele tiver, mais produtos químicos tem adicionados ao cloro. Lá tem sulfato de alumínio. Tem sulfato de cobre. Lá tem algicida. Lá tem de tudo misturado naquele balde. Não use aquele tipo de cloro. Aquilo não vai te fazer bem. Outra forma de filtragem de água é por gravidade. Você pega um copo tipo esse. Lógico que você vai usar coisas maiores. Vai colocar ele mais alto. Você vai colocar aqui o nosso barbante de algodão dentro. E por capilaridade a água vai subir, passar por dentro dele e pingar no seu copinho embaixo. Fazendo a água ficar também muito clarinha. Por mais suja que ela estiver, usando essa técnica você também vai ficar com água muito boa para consumo. Então vocês viram quanto versátil é essa ferramenta. Dentro de uma mochila não tem peso nenhum. E só aqui nesse vídeo já deve ter mostrado umas 4 ou 5 funções para ela. Qual é o cloro ideal para você, após fazer a filtragem, você usar? O cloro ideal é a água sanitária. Aquela que você compra para lavar banheiro. Conhecida como candida da embalagem verdinha. Água sanitária é muito bom. Você pode colocar 3, 4 gotas por litro. 5 gotas por litro. Chacoalhar bastante sua garrafa e consumir. Não tem problema. Ou você pega água sanitária e coloca dentro dessas embalagens de remédio. Uma embalagem de remédio dessa aqui de 20, 30 ml. Com certeza vai dar para você purificar um montão de água. Se você ainda quer alguma coisa mais segura, existe uma coisa mais segura. Esse treco aqui, o nome dele é Clorin. Esse aqui é o Clorin 500. E existe também esse aqui, o Clorin 1000. Lógico que você não pode pegar uma pastilha. Ele vem em pastilha parecendo comprimido aqui dentro. Uma pastilha que é destinada a 500 litros ou uma de 1000. E jogar em uma garrafinha de 1 litro. O que você pode fazer é quebrar a pastilha e usar um pouquinho dela. Você quebra, guarda o pedacinho que você não está usando e usa ela fracionada. Uma quantidade maior de água. Então já apresentei para você esses dois produtos que são muito bons. E também é uma coisa leve para você ter na sua mochila. Uma outra coisa que é muito bom de você ter é isso aqui. O TDS. Esse aqui está com a bateria presa com fita crepe por fora. Que é justamente na hora que você precisa. Ele nunca está funcionando porque a bateria acabou. Então você deixa a bateria para o lado de fora. O que é o TDS? É total de sólidos dissolvidos por milhão na água. Segundo a OMS, até 300 de TDS. A água é própria para o consumo. Eu cheguei a comprar também. Só que eu tive que devolver no dia de ontem ao Mercado Livre. Aparelho de medir o pH da água. É um aparelho que custa muito barato. Mas ele veio com defeito. Eu devolvi. Mas não tem problema não. Eu ia mostrar para vocês dois aparelhos. Mas por hoje nós vamos mostrar um só. O TDS. Você vai colocar ele na água. Ele é de simples uso. Eu catei essa água aqui. Lá dentro da piscina. Ela está dando... O TDS dela está dando 230. Não vai ser nítido nas câmeras não. Mas está dando 230. Porque a água da piscina está com muito cloro. Está com algicida. Está com tudo aquilo que eu falei para vocês. Que não é impossível vocês consumirem. Tá? Mas se você tiver aí uma água entre 80, 90, 100. Garrafa de água mineral. Quando você compra e põe o TDS nela. Muitas dão 80. É difícil você achar uma água com menos do que isso. 50, 40. É difícil. Mas então se você tiver uma água dando TDS até no máximo 300. Você pode usar sem medo. Segundo a OMS. Como sempre nos meus vídeos. Eu tenho a intenção de mostrar que coisas caras podem ser substituídas por coisas baratas. Justamente porque nem sempre a gente tem condição financeira para comprar o que tem de melhor no mercado. Substituímos um caro por um barato. Substituímos um caro por um barato. Então não existe motivo nenhum para ninguém, para a pessoa não se defender do que pode estar para acontecer. Porque a gente sabe todos os dias. A gente só vê falar que vai faltar isso, vai faltar aquilo. Ninguém fala para a gente que está sobrando. Só fala que está faltando. Então quando falam que está faltando, se você não põe a sua barba de molho. Você ao invés de ser uma parte da solução do problema, você passa a ser também um problema. Por isso que você tem que se preparar o máximo possível. E depender o mínimo possível do poder público. O poder público, infelizmente, ele só serve para dividir para governar mesmo. Coisas baratas, como eu falei para vocês. Vou pedir para vocês para deixar para mim nos comentários. Se vocês querem que façam vídeo ensinando qualquer uma das técnicas ou todas ao mesmo tempo de filtragem de água. Mas vocês já entenderam que com pouquíssima coisa, coisas leves que cabem numa necessaire, você não precisa ficar com sede. Tá bom? Pode te salvar. Essas gambiarras todas minhas aqui podem te salvar. Tem as suas também. Então o vídeo de hoje é isso. Está chegando no final. Vou te pedir para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Vai lá na descrição desse vídeo e deixa para mim a sua opinião. O que que faltou aqui na minha lista. Porque eu tenho certeza que está faltando um monte de coisa. Tá bom? Até o próximo vídeo. Aqui, aqui, aqui e aqui. Vou deixar quatro vídeos do sobrevivencialismo do Mitidicas. Até o próximo. E aí E aí E aí Obrigado.